Rapaziada, se liga nesse mini taquinho, velho. Olha que gracinha, velho. Esse mini taquinho nada mais é do que... É... O que eu tô fazendo com esse mini taco? Mano, você é uma cara, esse taco nada mais é do que um mini taco de... De bilhar, tá ligado? De sinuca. Se liga. Esse tacão aqui é o meu taco profissional de sinuca, mano. Esse é você, esse que sou eu. Rapaziada, é o seguinte. O Renato, ele acabou de comprar essa mini mesa de sinuca aqui, velho. E você realmente foi muito bom jogando com ela. Tipo, você é bom. Você, você jogar com ela. E eu desafiei todo mundo a com esse mini taquinho jogar na mesa de sinuca normal. Isso aqui, bom? Ah, tem, né, mano? Ele é profissional, né? Ah, ele só é pequeno, né? Ah, tem que pegar meu... Meu troféu. Pô, já conheceu o Renéu, né? Dá meu celular, o Renato quase que perde meu celular. Ô, Renato, você é mancada? Você que é o campeão de sinuca aqui da casa. É, não sei se foi sorte ou merecimento. Primeiro lugar. E, velho, vou desafiar você a jogar com um minizinho taco aqui, mano, na mesa de sinuca grandona. Já tá, já tá aceito. O nosso campeão não carrega com o Renato. Então. Ou seja ele pequeno ou grande, a gente sempre tá aqui pra representar o banheirinho. É isso aí, rapaziada. É o seguinte. Resumindo tudo pra vocês, o Renato comprou uma mini mesa de sinuca e eu peguei os mini taquinhos dele pra jogar na mesa de sinuca normal. Então vamos ver quem vai ganhar essa mega partida. Porque, velho, na moral, tô muito ansioso pra jogar com esse mini taquinho na mesa de sinuca, mano. Eu quero jogar, né? Não, mas você vai ser o próximo. Depois que eu ganhar, você vai jogar. Ok, vídeo programado, posso te ajudar. Então toma. Rapaziada, bosta. O que é 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 a primeira. Pode esperar você. Não, deixa eu tirar aqui. Aqui. Ó, um, dois e... Ai, se ferrou igual eu. Eu, 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 eu. Ó a cicatriz que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar pra ver que não é mentira, ó. Foi ou foi, Renato, que eu fiz isso? Aquele dia. Nossa, mano. Nossa, acho que vai dar uma sua dor. Ah, mas eu só cortou. Tomara que cortou, deixa eu ver. É, mano, pode não ser irmão de dedo. Ah, não gosta de falar mais, não. Só daí. Vai, Renato. Nossa, mano, que menino tá aqui do caramba. Quero postar uma foto. Nossa senhora, eu vou sentar. Ó, vou tragar o olho. Vai, vai, vai. Meu pai, a mãe não acredita que o jogo vai ser assim, né? Aí. Tá na escolha ainda, hein. Ó. Legal, hein. Não, sai correndo. Tem que empurrar o braço, né, mano? Que taquinho. Você é par, né? Nossa, eu quero um mundo. Eu quero... Mano, bateu ele. Nossa, que ruim, velho. Putz. Não. Se deu aqui, eu acho que não sei muito. Foi ruim. Agora a vez do Renan. Vamos lá. O que o Renan vai fazer aqui? Ah. Sai fora. Não, sai fora. Perdeu o pernão. Tem que pegar o peso, tá? Ó, ó. Vai, Tenia. Vai, Tenia. Foi difícil. Eu acho que tem que forçar só a mão. Mais forte jogar. Nossa. A gente... Nossa. Renan, você é mancada? Você é perigo, hein. Você é perigo, hein. Você é perigo, hein. Você é perigo, hein. Você é perigo, ó. Você acertou a bola. Acertou a minha. Ó, vou tirar a mão aqui, ó. Vamos com a xícara, você foi pro primeiro da minha bola. Você é mancada? Eu não vou passar no mundo de jogar com o mini taco, não. Não, é ruim, né, mano? Ah, eu pensei que fosse mais legal. Nossa, é muito difícil acertar, né? Ah, mano. Eu acho que eu sou bom com o mini taco, hein. Tá, mas é engraçado. Ó. Ah. Eu tô errando, ó. Tá, mano. Sai errando. Joga com vontade, mano. Vai passar o teto. Tá, pega. Passou. É por ele. Ó. Vou mirar aqui, ó. Fala azul. Vai cair, ó. Fala gaveta. Não, mentira. Quase. Foi que mentira. Vai essa bola, né? Fala, fala. Fala, cara. É mesmo? Não, esse jogo, esse vídeo não precisa nem ter duas pessoas jogando, porque, rapaz do céu, vocês vão demorar umas duas horas pra acabar essa partida. Que esses vinhos tacam. Eu tava brincando. Eu tava brincando, cara, ó. Ó. É, Renan. Ai, que jogo feio. Se eu não matar essa bola agora... Eu não me chamo, Renan. Vai, vai, vai. Qual que é o seu nome? Edson? Olha o nome aí, gente. Que redondão é o Edson, meu Deus. Ah, não. Agora eu vou matar, hein. Edson é o celular. Ó. 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 Vai! Meu amigo, tá? É brata mesmo, professor. Ó. Ó. Ah, mano, joga normal, aí tá bom, aí, ó. Ai, ai. Não, não vale essas coisas. Ah, ó, sopro nem ajudou. Sopro era de mentira, só veio assim, ó. Tá, eu vou coronaviso, né? Uou! Sai daqui, Renan, eu sou um toque de Itaco. Sai daqui. Nossa, essas duas aqui caí agora, hein? Ah, que burro. Que burro, velho, que tacada horrível. Vou dar agora outro. Caramba, Renan, você de Mini Taco. Renan, sai fora com esse prêmio de ganhador de tropéu aí. É meu. Nossa, eu peguei o jeito que o Mini tá aqui. Ah, eu acho que eu não consigo ligar com ele muito pequeno. Alô, Mamoura. Opa! Sué! Só deu pra escutar o barulho na câmera. Ah, errou. Ah, eu vou acertar duas. Ah, ajeitei, né? Ajeitou, ajeitou. 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 Agora, ó. Ajeitou. 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 se não acertar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se eu acertar lá, eu duvido. Já ferro ele. É. Vou pular, vou pular. Vou pular. Ai, caramba. Errei feio, hein? Ah, deu uma sarguela aqui ó. Justo essa. E é que você não pensou certo. Prega ele, prega ele. Não, bate pregar eu. você tem três bolas eu vou ganhar com um taquinho o que você fez? preguei o que você pregou faltou muito errou e errei uou foi difícil não grita tanto que eu vou sair aqui o que você falou? desculpa desculpa é legal assim você quebra esse taquinho eu vi a 7 ali pra ficar não demorou ganhei vou ganhar porque você defendeu? o que você falou? eu ganhei 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 eu ganhei eu ganhei você não merece isso? não você não merece isso aqui rapaziada você não sabe o calor que eu to passando você é bancada porque eu to só toma isso comigo joguei muito você fica triste comigo ai que caro que eu jogava assim eu fiz isso bati até o dedo faz um barulhinho faz um barulhinho vai bem assim eu tenho vontade de quebrar ela agora você viu? aqui dá vontade né mano parece uma taquinha vai daqui perdedor mano eu vou deixar esse vídeo pra aqui espero que você tenha gostado do novo jogo com taquinho pequeno você gostou de ter perdido? adorei ter perdido a gente tem que treinar mais porque a gente nem jogou mano foi da primeira a gente acabou de jogar o joguinho aqui na mesa pequena e agora eu peguei o taquinho e já fomos lá pra essa mesa grande por isso que eu já quis gravar porque mano era muito engraçado né eu fazia assim ó parecia jogo de criança assim ó pô eu acho que se criança pegar esse taquinho é melhor do que ó lá ó lá quase derrubou mano se vocês quiserem mais jogo com taquinho eu desfiando Renan eu te desafio lembrei mano tive essa ideia agora eu desafio você com o tacão e eu com o taquinho duvido não dá pra fazer duvido eu ganho não eu ganho de você com o taquinho mano eu com o taco pequeno e você com o taco grandão mas tudo que daí se você ganhar vai ser mais que sua obrigação se você perder eu só ganho com o taquinho pequeno não ao contrário com o taco grande essa derrota me desabalou desabalou amassado vou deixar esse vídeo aqui se você gostou mano deixe muito like se inscreve no canal se você não for inscrito demorou valeu falou desabalou renuncite a palavra Se inscreve no canal Also for a h se